. Bola, tá em jogo! Vai cair no meio, Dorothy vem pra dividida contra a Elisane, melhor pra Elisane. Coloca na frente, tenta achar o espaço, espera a ultrapassagem, gira, deixa curtir. . 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 Beatriz, tentou fazer a jogada por ali e acabou perdendo Já abriu para o lado esquerdo, agora é a Elisane Elisane foi lá para a ponta esquerda para tentar participar Legendas por TIAGO ANDERSON